Lucas Corralo, meu paciente. Rodrigo, meu tio estava internado na UTI. E no mesmo dia da realização da sessão, ele saiu da UTI. Obrigado. Depoimento em live. Tá vendo, pessoal? Olha só. Novamente, Lucas, eu quero agradecer. Muito obrigado. Obrigado pela sua confiança. Obrigado por me dar o direito de atendê-lo, ajudar a sua família, ajudar você em todas as necessidades que você possui. Obrigado por me dar a confiança de poder tratar as suas enfermidades. É sério mesmo, tá? Eu te agradeço. Agradeço realmente tudo aquilo que nós podemos ajudar vocês. Muito bom saber que seu tio está bem. Muito bom saber que ele saiu da UTI. Mas lembre-se, continue fazendo a manutenção da enfermidade com relação ao seu tio. Não é porque ele saiu da UTI que ele está totalmente curado. Ele ainda precisa passar por manutenções de tratamento para poder uma recuperação rápida em todos os aspectos. Que nem eu tive. Quando eu saí, então, do hospital, quando eu estava com o COVID, eu tive que fazer o contínuo de tratamento em mim e toda hora forçando o corpo para me restabelecer rapidamente para voltar aos atendimentos, voltar à minha vida normal.